É um momento um pouco delicado, um momento de oscilação, mas a gente sabe que faz parte da competição. Em outros momentos a gente vinha muito bem, fazendo muitos gols, e a gente parou de tomar gols, mas parou de fazer também. E a gente tem que trabalhar isso o quanto antes. A gente entra numa reta final de campeonato em que essas oscilações têm que ser o menor possível. Então a gente tem que trabalhar muito essa semana para acertar e para chegar no sábado e conseguir voltar a marcar os gols. E parte de onde essas oscilações? Da qualidade dos adversários, da reta final também que gera uma ansiedade, de alguma falta de foco, o que causa esse tipo de oscilação nesse momento que é importante no campeonato? Sim, é uma junção de tudo, da qualidade dos adversários. Os adversários começam a estudar mais a nossa equipe, como a gente vinha numa crescente muito grande, de muitas vitórias seguidas, começam a ser vidraça, eles começam a olhar diferente, criam uma estratégia que dificulta o nosso jogo. Mas mesmo assim a gente está conseguindo nos jogos criar várias oportunidades de gols e está pecando na finalização final. Então a gente tem que voltar a trabalhar isso, voltar a ter um nível de concentração alto para quando criar as oportunidades fazer os gols. O Carpini comentou na entrevista após o jogo contra o Atlético que tem que ter uma resposta imediata, já contra o CRB, assim como teve lá atrás naquela derrota para o esporte. Como é que foi a cobrança dele para vocês em cima dessa situação também? Com certeza, a gente tem que ter uma resposta imediata, não dá mais para perder pontos dentro de casa. E quando você fica em alguns jogos sem vencer dentro de casa, começa a criar alguns fantasmas que não vencem em casa e tal. Mas a nossa casa quem manda tem que ser a gente. A gente tem que ser forte, tem que voltar a ser forte dentro de casa. A torcida está comparecendo, está nos apoiando. E a gente tem pecando no momento final do jogo, de fazer o gol. Criamos várias oportunidades e estamos pecando na questão de fazer o gol. Mas a gente vai trabalhar forte essa semana, muito dedicado, muito focado, para que no sábado a gente consiga voltar a marcar os gols e voltar a vencer dentro de casa. Nos próximos três jogos são dois jogos diretos, dá para dizer assim, contra o CRB e Criciúma. O que esses jogos determinam para o Juventude, para a sequência, quantos pontos dá para conquistar e tu acha possível conquistar? E eles vão determinar se o Juventude continua na briga ou não? Com certeza, são um confronto diretíssimo. O CRB estava lá atrás, há um tempo atrás, e agora já está a três pontos da gente. Dois, três pontos da gente. E é de suma importante a gente vencer, principalmente dentro de casa, porque se você não pontua agora nessa reta final, você começa a ficar para trás, distanciado pelo tom da frente, isso é difícil. E agora começa a ter muito confronto. E no confronto você não pode deixar de somar. Nós perdemos no domingo agora, o Atlético encostou na gente. A gente sabe que não pode. Confronto a gente não pode, se não der para ganhar, a gente tem que empatar para não deixar os times encostarem na gente. O CRB vem de uma expressiva vitória de 6 a 0 contra o líder da competição, enquanto que o Juventude sofreu esse duro golpe. É o momento de reunir essas forças para que o time consiga essa vitória diante de um adversário que você também conhece bem. Sim, eu conheço bem. Eles vêm num momento muito bom na competição. Se não me engano, 3, 4 vitórias seguidas, um momento muito bom. Mas a gente sabe da nossa força. Não é porque nós perdemos no domingo que está tudo errado, porque não está. A gente vem fazendo grandes jogos. A gente está pecando em fazer os gols, mas eu tenho certeza que sábado vai voltar a sair os gols. A gente vai voltar a vencer. E nessa reta final, eu volto a falar, a gente tem que ser o quanto mais assertivo possível para parar de perder pontos, principalmente dentro de casa. Tenho certeza que sábado o torcedor vai se marcar presente novamente, vai nos apoiar do início ao final e a gente vai fazer um grande jogo e vai buscar uma grande vitória. O que muda para o lateral agora, não tem mais a presença de um centroavante, grandalhão. Tem que mudar a característica também para encontrar os companheiros na área? Sim, muda, muda a característica. Quando a gente tinha o Rodrigão ali, aumentava mais a nossa possibilidade de cruzamento, né? Pelo alto, pelo chão. E agora a gente tem dois centroavantes que não são tão brigadores aéreos, então muda um pouco o tipo de cruzamento, tem que ser um pouco mais baixo. Mas isso são coisas que a gente tem que trabalhar no dia a dia, a gente tem que criar outras alternativas, não é só focar no centroavante e fazer com que outros atletas também pisem mais na área, para que a gente possa ter a área um pouco mais cheia, para que mais pessoas possam estar perto do gol para fazer.